Se alguém demorar pra conectar no passeio de novo, eu mostro, ou quando acabar o torneio eu mostro, aí eu quero a opinião de vocês de como é que tá, tá tudo 100% tá mano, graças a Deus, é no bola meu nome, é no bola, que é a versão japonesa, tá ligado, tem que apertar a bola. Você vai com a Debaran? Não, vai com o Orfeu, boa, vocês decidem aí, velho. O Orfeu é apelação, sério mano, pior que eu nunca, não conheço nenhuma apelação muito grande com o Orfeu, velho. Agora Radamandis, eu sei que Radamandis é muito foda. Caralho, pegou o Radamandis versão mangá, cara. Radamandis do mangá é assim. Radamandis do mangá é assim. É mais já? Boa! Ah, essa porra não tem defesa! Esse ataque não tem defesa. Quando acabar o torneio, eu vou no match, o modelo de 4 defesa, eu tenho um infarto aqui. Ha 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 ha! Pô, vocês dois jogaram muito, mano. Jogaram muito. Deve ter um minuto vai ter ganho pra explosão, será? Caralho? Que é isso, mano? Esperar o botão aparecer. Esperar o botão aparecer. Um a zero. Um a zero. Rank S. Pô, primeiro Rank S que eu vejo aqui. O rapaz comprou os dois controles. O que é que é? Tô tentando distribuzindo o xai, né? Não sei não. Tô tentando distribuzindo, né? Olha esse Radamandis aí, hein? Meu irmão. Tô tentando distribuzindo. Tô tentando distribuzindo. Não sei não. Tô tentando distribuzindo. O que é o meu irmão? Zero... Julian. Amiro e Radamante. Finalmente uma batalha de anime. Você vai de Yoga e Spoma Quadrado. Esse pomba aí do Yoga eu não sabia não. Sim... Uh... 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 Pô, ele tinha que esperar pra saber qual era o Butão. Só que eu acho que o Fabícius deve ter esquecido. Patina. Opa porra, vai pegar? Nossa, como é que ele defendeu isso, cara? Foge, isso aí não tem defesa. O resto, moleque. Fala. Mãe, eu vou pegar o jogo em seu caminho. Vem o próximo teste. Fala. Speedrun 2. 2x0 para o Julian. Fala. Agora, mais um. O outro lado dele foi na hora da escolha do personagem Change Fighter, é, Change Fighter Não bola, meu nome Bora, Fabrício Derruba ele pelo menos uma vez Faz a Atena chamar, Pandora chamar ele uma vez Faça a Pandora chamar o nome dele, cara, uma vez Pra dar aquele tal lugar de honra, só de honra, só Porra, Fabrício, eu confio, mano Maluco, cara Essa camisa aqui, ela foi eleita a mais bonita do mundo Em 2011 É a primeira camisa do São Jorge, mano De São Paulo, que É a terceira camisa de 2011 Ela foi a mais bonita do mundo Boa, boa Boa, boa Achei que essa porra ia passar até por isso Eleita a mais bonita do mundo É a mais bonita do mundo Em 2011 É a mais bonita do mundo É a mais bonita do mundo Bravo Valeu, Fabrício Tamo junto, meu nobre Chegou muito Não conseguiu fazer Pandora aparecer, mas ainda assim Eu o que sabia, né? Você é brabo Tudo a forma, meu nobre Agora é eu e Doutor Nod Bora, Doutor Nod Eu e você aqui, mano Pede pra entrar no passeio aqui, meu amigo Já pediu? Já, beleza Boa Deixa eu colocar Opa, calma aí aqui Controles Colocar aqui o meu no Play 1 E acredito que o Play 2 Seu que entrou agora Não existe esse daqui Bora, meu nobre É quem agora? Agora é eu e Doutor Nod É a primeira batalha da semifinal A primeira batalha da semifinal Eu e Doutor Nod Aí a próxima Tulip Com o Julian Ah é, claro A partir de agora Quem perder Disputa o terceiro lugar Se eu perder aqui Eu vou fazer uma disputa Do terceiro lugar Com o que ganhar Com o Do Lipe Quer dizer Com quem perder Do Lipe Do Julian Bora lá Agora eu tô nervoso Agora eu tô nervoso Doutor Nod joga demais Calma aí Doutor Nod Calma aí Doutor Nod Devagar Devagar, mano Aprende com os caras isso aí É um ano pra soltar o ataque Ainda ainda! Pegou? Pegou! Bora lá! Mesmo boneco! Estou falando muito alto! Desmo livre, não traz nunca mais! Se não for com o mesmo boneco, só tu voltar aí, mano! É o mesmo boneco, né? Beleza, vamos lá! Não, não, não! Hum, fudeu! Ai, não, não, não! Nossa, mas me fudeu... Nossa, mas fudeu muito! Venha, venha, Saga! Não! Calma aí, mané! Morra, Saga! Morra, Saga! Ih, ih! Pegou, pegou! Caralho! Pegou, pegou! Não! Fudeu! Não vai, não vai, não vai! Tu não vai revidar, moleque! Tu não vai revidar Antônio! Tu não vai revidar Antônio! Tu não vai revidar, não, foda! Não, não, não! Desgraçando, mané! Desgraçando, mané! Então, vamos entrar em 2x! Vamos lá! Vamos lá! 1x1, hein? 1x1 1x1 Eu vou com o meu boneco, imagino que eu também vou com o Saga, então só dá... É, vou encher aí, tá suave. 1x1 Devemos a ver. Agora é o meu nome, Saga! Agora é isso, vamos lá. Eu vou lutar! 1x1 2x1 1x1 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 Fudeu! 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 Nossa! Pegou ainda! Essa palma não tem defesa não? Fudeu! 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 Fudeu.. Não! Fudeu.. Não! Não! Ou.. Eu já conheço a estratégia языco de Ataulente Já sei o que você quer Calma aí, mané. Calma aí, calma aí, mané. Ah, mané. Aí. Mano, eu não acredito que ele vai. Calma aí, deixa eu botar o controle na mesa, mané. Ele não vai revidar de novo, não. O que é isso, mano? Tô suando aqui, cara. Olha lá. Se eu ganhar, acabou. Se eu conseguir ganhar, vai mais uma. Valeu, Fabrício. Tamo junto, meu nobre. Obrigadão aí pela participação, mano. Eu acho que eu não arraso só em dois. O que é isso? Eu não tô conseguindo soltar o cometa de Pegasus, cara. Se eu conseguisse agora, ia ser tão lindo. Eu não consigo soltar, velho. Que merda. Eu não tô conseguindo soltar o cometa de Pegasus, cara. Eu não tô conseguindo soltar o cometa de Pegasus. Vai, cita de novo aí. Sama... Sama... Cometa porra, ei! Aê! Ei! 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 Se eu te derrubar, tu não revive mais. Doutor Nod. Não sai ainda, meu nobre. Quem vai ter o terceiro lugar? O Lipe ou o Julianito. Mas jogou pra caralho, mano. Jogou pra caralho. Tamo junto aí, meu nobre. Caralho, tô na final, moleque. Eu não vou derrubar essa porra nem fudendo. Coisa, coisa boa. Vamos lá, agora...